Afinal de contas, que fim levou? Uma das maiores musas do cinema entre os anos 80 e 90. É isso mesmo, eu estou falando de Kim Basinger. Você quer saber mais? Então vamos aos fatos. Kimmela Ann Basinger, conhecida como Kim Basinger, nasceu no ano de 1953 em Tens, na Georgia, nos Estados Unidos. A moça desde cedo já possuía uma enorme desenvoltura para modelo fotográfica, onde começou a despontar logo aos 16 anos, quando venceu um concurso de beleza na sua cidade natal, levando assim o título de Miss Georgia Jr. Desde então, seu rosto loiro e sensual começou a despontar pela região. No início dos anos 70, fez vários trabalhos para revistas e centenas de outdoors, despertando a cobiça da conhecidíssima agência Ford Models. Alcançou o status de top model aos 20 anos de idade, com um salário diário de exatos mil dólares. Mas, impulsionada por um antigo desejo de se tornar atriz, em 1976, decidiu interromper sua carreira de modelo e mudou-se para Los Angeles, com o propósito de iniciar a carreira na televisão e também no cinema. Após alguns testes, a atriz emplacou dando pequenos saltos, de figurante e coadjuvante, mas Kim tornou-se conhecida dentro do estrelato no filme de 1983, em 007, Nunca Diga Nunca Outra Vez, estrelado por Sean Connery. Mas a consagração definitiva veio com o filme Nove Meias Semanas de Amor, em 1986, onde fez um papel picante e inesquecível ao lado de Mickey Hark. Em 1987, protagonizou a comédia romântica Encontro às Escuras, ao lado de Bruce Willis, outro filme de grande sucesso na época. Mas não podemos nos esquecer também de outro clássico, Minha Noiva é uma Extraterrestre, onde atuou ao lado de The Nightcray, filme que durante anos bombou na nossa querida Sessão da Tarde. Com sua popularidade no auge e já detentora de uma conta bancária multimilionária, em 1989 foi convidada por Tim Burton para ser a namorada do Batman. O papel aceito, a estonteante loira, fez a fotógrafa Vic Vale, que ia até Gotham City atrás de uma supermatéria, e acabava se apaixonando pelo morcegão, na época vivido por Michael Keaton. Depois vieram outros filmes de sucesso, como por exemplo, Desejos, ao lado de Richard Gere, em 1992, The Gataway, em 1994, A Filha da Luz, em 2000, e África dos Meus Sonhos, também no ano de 2000. Mas foi em Los Angeles, Cidade Proibida, em 1997, que a atriz alcançou o ponto máximo de sua carreira, quando levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Já na vida pessoal, casou-se em 1993 com o ator Alec Baldin, mas acabou se divorciando em 2002, de forma bem polêmica. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Com o ator, ela teve a sua única filha, Arlen Baldwin, que trabalha como modelo, e hoje está com 22 anos. Hoje, aos 64 anos, a loira já fez mais de 40 filmes, e continua firme na ativa, fazendo participações, digamos que mais lights, em filmes e seriados. Suas atuações mais recentes foram nos longas Dois Caras Legais, de 2016, e 50 Tons Mais Escuros, de 2017. É isso aí, pessoal. Então, hoje nós falamos a respeito de Kim Basinger, uma das minhas atrizes favoritas até os dias de hoje. Se você tem alguma sugestão de outro ator ou atriz, que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no quadro Que Fim Levou, deixa aqui nos comentários, que em breve nós iremos trazer, com certeza, para a gente conversar a respeito de seu artista preferido. Até breve. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.